Uma pesquisa mostrou que a procura por alimentos e produtos naturais cresceu bastante no Brasil nos últimos 5 anos e a expectativa é que até 2025 o setor avance 27%. Aqui em Teresina, empreendedores celebram este cenário. Acompanhe. Tem se percebido o crescimento no segmento de produtos e alimentação saudável nos últimos anos. A busca pela saúde tem deixado de ser algo necessário e tem se tornado cada vez mais espontâneo. Estima-se que quase metade da população tenha passado a consumir produtos naturais e saudáveis entre 2015 e 2020. Em Teresina, esse crescimento é observado na prática. Esta loja surgiu logo após a pandemia e ela é completamente voltada para produtos naturais. Hoje, já tem duas unidades na capital piauiense e esse aumento nas vendas é notório. Devido a necessidade desse mercado aqui em Teresina, porque eram poucas lojas, então veio a ideia de a gente abrir essa loja neste ramo para que atendesse um público maior. Geralmente, esse pessoal, esse público voltado para a academia, que procura levar essa vida fitness, como o pessoal fala, pessoas que procuram estar neste momento, digamos assim, desenvolvendo essa alimentação saudável. E esta nutricionista confirma que essa busca tem acontecido junto com a busca por uma vida mais saudável. Os produtos naturais, eles são isentos de conservantes, né? E eles são riquíssimos em vitaminas, minerais, então daí a mais importância... Muito importante esse assunto.